Ô Pedro, ô, assuma aí cara, você é gay mesmo, você é viado A Matarazzo falou, aquela outra lá também falou, o Diguinho tá falando Todo mundo tá falando que você é viado e acabou Assuma seu pilantra, faça uma logo, assuma Vamos ver esse final de novo aqui, que o ouvinte perde a cabeça Não tem nada pra assumir não, viu